Olá pessoal, eu sou Cailane Lima Silva e esse é mais um Drops TN Notícias, com as principais informações do Rio Grande do Norte para você. Após a confirmação de que os estados serão compensados pelas perdas na arrecadação do ICMS, o governo do RN ainda avalia os efeitos de valor e afirmou que a alíquota de 20% segue em vigor no estado, e as entidades do setor produtivo defendem a redução do imposto. Ao todo, 270 milhões serão direcionados ao Rio Grande do Norte. De acordo com o titular da Tributação Estadual, Carlos Eduardo Xavier, ainda não há uma estimativa de quando a compensação chegará. E a Polícia Militar informou que não recebeu nenhum pedido judicial para desapropriar a terra invadida há mais de uma semana no Distrito Industrial de São Gonçalo do Amarante. O terreno pertence à Companhia de Processamento do Rio Grande do Norte, o Data Norte, mas teria sido cedido para a instalação de indústrias na região. O secretário de Meio Ambiente e Urbanismo de São Gonçalo, Haroldo Martins, afirmou que a parte está procurando os titulares da área para comunicar sobre a ocupação. Na noite de ontem, um corpo foi encontrado dentro de um carro incendiado na zona rural de Nova Cruz. O cadáver foi encontrado carbonizado pela Polícia Militar e até o momento não foi identificado. A Polícia Civil de Nova Cruz está investigando o caso. Na saúde, o Hospital Valfredo Gurgel registrou um aumento de 23% no número de casos de queimaduras em relação aos primeiros cinco meses de 2022. De acordo com o levantamento, a maioria das emergências são de queimaduras térmicas e o centro também costuma receber vítimas de acidentes ligados ao período junino. E para quem vai curtir o São João em Natal, tem notícia boa. A programação já foi divulgada e tem início no dia 10 de junho no Espaço Cultural Rui Pereira. Para conferir a programação completa, acesse a porta da Tribuna do Norte. Eu vou ficando por aqui. Até mais!